Quero saludar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo uma leitura bíblica em nome de Jesus? Amém? Mateus 6, a partir de 1 a 5. Guardai-me de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não passais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. O teu Pai, que vem em segredo, te recompensará. 6, 4 Quase todos nós vivemos duas vidas. A que as pessoas vêm de fora, é a que desenrola em nosso interior. Nos trabalhos, aprendemos a mostrar uma boa cara, quando o chefe passa perto de nós. Ao nos escondermos atrás de máscaras com o passar do tempo, aprendemos a esconder problemas verdadeiramente sérios. Tendemos a julgar as coisas por sua aparência exterior, e por isso, podemos facilmente nos enganar. Quando prendem um assassino que cometeu vários crimes, há sempre alguns conhecidos que ficam admirados. Parecia ser uma pessoa tão boa, comentam eles. Porém, a aparência exterior não correspondia à realidade interior. Uma denúncia da hipocrisia. O capítulo 5 e 7 anunciam que chegou o momento de mudar, não somente o exterior, mas também o interior. Nos tempos de Jesus, os religiosos procuravam impressionar as pessoas com uma conduta exterior ostensiva. Se jejuavam, apresentavam o rosto desfigurado e a imagem de uma pessoa faminta. Se oravam e alguém os observava, faziam-no de forma grandilocuente. Chegavam mesmo a usar adesivos com versículos bíblicos no peito e no braço esquerdo. Em seu famoso Sermão do Monte, Jesus denunciou e critica a hipocrisia que se ocultava por trás destes costumes, aparentemente inocuos. Não se pode enganar Deus com aparências, não podemos fazer truques com nossos comportamentos para impressioná-lo. Ele sabe que dentro de nós, por melhores que sejamos, temos pensamentos de ódio, orgulho e luxúria. Problemas internos que só Ele pode resolver. Jesus, então, passa a apresentar um estilo de vida verdadeiramente radical, livre de todos os fingimentos. Palavras conhecidas e sem dúvidas surpreendentes. Estes três capítulos, que estão entre os mais estudados da Bíblia, apresentam uma nova visão do mundo. Você reconhecerá muitos treços que lhes são conhecidos, como, por exemplo, a regra, a áurea e o Pai Nosso. Em certo sentido, disse Jesus, as verdades apresentadas não são novas. Elas contemplam ou aperfeiçoam a lei do Antigo Testamento. Em vez de descartá-la, porém, em outro sentido, o estilo de vida aqui descrito é mais radical do que qualquer outro que tenha existido, antes ou depois. As palavras de Jesus invertem muitos pressuportes habituais, com declarações tais como Bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os pacificadores, os perseguidos. Jesus ataca todos os que tentam estabelecer uma imagem favorável, parecendo poderosos, vitoriosos e afirmativos. Talvez o mais radical de tudo seja o fato de que o sermão do monte apresenta pela primeira vez a possibilidade de se viver somente para Deus. E não para as aparências, finalmente podemos unificar nossa vida exterior com nossa vida interior. Perguntas vitais. Alguém pode ver como você é no seu mundo interior? Como tentam seus amigos impressionar uns aos outros? É desta forma, irmão. Vivemos, às vezes, uma situação de hipocrisia. Queremos mostrar o que não somos. Mas, Jesus veio para revelar tudo isso. Fiquem na paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós possamos, em breve, estar trazendo mais uma mensagem para você, em nome de Jesus. Amém?